Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank. É, agora com mais algumas novidades. Liberou o boleto no aplicativo do celular. Liberou a tag para a gente visualizar no aplicativo do celular. E liberou o programa Átomo, é, no aplicativo do celular para seus clientes. E logo mais, estará disponível para os clientes que não pagam anuidade também. O C6 Standard. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o C6 Bank liberou no aplicativo do celular, mais algumas opções dentro do aplicativo. É, você tem agora a opção em ver extrato, olhar o cartão, pagar contas, transferir dinheiro, depositar dinheiro. Digite o valor de R$ 20,00 o mínimo e R$ 9.990. Então, eu vou colocar um exemplo para vocês verem de R$ 20,00. Eu posso também clicar em tag, tá vendo? C6 tag, que é esta tag, que é a tag de colocar no carro. Investimentos, eu posso clicar em investimentos, fazer investimentos. Clicando em CDB, C6 pós, é 100% do CDI. CDB pós fixado, 112 do CDI, R$ 100,00 o mínimo, 116%, 118% R$ 100,00 o mínimo, tá vendo? E vai entrar logo fundos em breve e renda variável também em breve, tá? E tem o chat. Então, no aplicativo do C6 tem essas opções agora, que é o depósito via boleto e também verificar a tag, que antes era embaixo do cartão, agora abriu uma abinha para você acompanhar aí pelo aplicativo, tá certo? E também agora a novidade, que é o programa Átomo. Com o programa C6 Átomo, você vai poder transferir os pontos, no caso do C6 Black Carbon, 2,5 pontos a cada 1 dólar gasto para os programas Latam Pass, Smile e TudoAzul, são os programas parceiros do programa Átomo do C6 Bank. Além de trocar pontos para os programas parceiros, como acabei de falar, TudoAzul, Smile e Latam Pass, você pode trocar por produtos no shopping do C6 Bank, dentro do aplicativo, uma loja virtual, onde você pode trocar por produtos. Como eletrodoméstico e diárias em resorts, tá ok? Além das três empresas que eu falei que pode transferir os pontos para a companhia aérea, você logo, logo terá também a TAP aí no C6. E de tudo aí que eu achei mais interessante é que a pontuação mínima para transferir os pontos é de mil pontos. Nos concorrentes aí, geralmente é 5 mil, é 20 mil, né? E no C6, o mínimo é mil pontos para transferir para os seus programas parceiros. Lembrando que um ponto Carbon equivale a uma milha, tá ok? Além de tudo isso, ainda é possível trocar seus pontos por cruzeiros, drones, iPhones, eletroeletrônicos, salão de beleza. O resgate pode ser feito com pontos ou pontos mais dinheiro, tá certo? Os pontos do cartão C6 Carbon Black é 2,5 pontos a cada 1 dólar gasto e os pontos nunca expiram. A anuidade do cartão C6 Bank Carbon é R$ 85,00 por mês. Porém, se você fizer um investimento em CDB do C6, você fica livre da anuidade, tá ok? Em alguns meses, o cliente que tiver esse cartão aqui, o cartão que não tem anuidade, o C6 Standard Internacional, também vai participar do programa Atomo e vai ganhar pontos no cartão. Porém, será divulgado a mecânica pelo C6 Bank na ocasião, tá ok? Adorei, esta foi a nota da assessoria de imprensa do C6 Bank para o canal, dando a informação do boleto e também agora do programa Atom. Eu adorei, porque agora você tem aí como trocar os pontos. A gente tem um norte para onde ir, né? Posso trocar por pontos, no caso por companhias aéreas, Latam Pass, Tudo Azul, Smiles e logo mais a TAP, né? E também eu posso trocar no shopping, dentro da plataforma digital do aplicativo, eu posso também trocar por produtos, eletrodoméstico, cruzeiro, viagem e tudo mais, tá certo? Gente, tá aí a novidade do C6 Bank, eu particularmente gostei e vou gostar mais ainda quando o cartão Standard também estiver participando do programa Atom, tá ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então! Eduardo Vieira, um grande abraço! Tiago Parreiras, um grande abraço! João Batista Magalhães, um grande abraço! Anália Arroio, um grande abraço! Tereza Cândida, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus!